Fala aí, tudo tranquilo? O vídeo de hoje é mais uma dica para passageiros, seja Uber, 99 ou Cabify. E a dica importante é coisa séria, te aconselho a assistir esse vídeo até o final. Eu vou falar o que acontece quando você, passageiro, chama um Uber, um 99 ou um Cabify para um conhecido ou um desconhecido, para um terceiro. Nos últimos dias, rolou aqui nos grupos do WhatsApp um texto bem interessante que eu vou ler para vocês agora. Era uma mensagenzinha que circulou, viralizou nos nossos grupos, alertando passageiros como você aí a não chamar um Uber, um 99 ou um Cabify para terceiros. O que trazia na mensagem? Nessa sexta-feira, durante a noite, na madrugada, bateram recorde de motoristas Uber assaltados. Uma sem vergonha, acompanhada do seu namorado, bandido, vão até um estabelecimento, fica um pouco e tal, e solicitam para que alguém chame o motorista. Alegam que não tem bateria, que estão sem celular, que não tem crédito, blá blá blá. Ó, tem uma notícia muito triste. Acabou a bateria, viu? Não, não acabou. Não acabou a bateria. Não acabou a bateria. Pede para alguém chamar o carro para eles. Assim que a corrida começa, saindo um pouco do local onde estavam, eles fazem o quê? Anunciam o assalto e levam tudo, carro, celular, dinheiro, assaltam o motorista. Agora, adivinha quem é a primeira pessoa indiciada no BO para responder referente a esse roubo? Sim, é você mesmo, passageiro, quem chamou o Uber com o seu aplicativo, com o seu CPF, com o seu nome, com o seu cartão. Todo mundo tem celular. Se o papo for que está sem bateria, para chamar mesmo, empreste um carregador, mas não chame pelo seu aplicativo. Evite dor de cabeça, evite ser o principal indiciado e ter que pagar pelo ocorrido. Fica a dica. Então, gente, essa dica é muito séria. Isso é verdade. A hora que você chama o carro para alguém, está lá no próprio regulamento da Uber, você é o responsável por aquela viagem. Se a pessoa vai se portar errado, se vai se portar mal, se ela vai vomitar no carro, vai sujar o carro todo, é você que paga. Se ela vier fazer alguma coisa com o motorista, seja o assalto, até um homicídio, você vai ser indiciado como corresponsável, como cúmplice. Você vai ter que responder processo por conta daquele acontecido. Então, fica a dica, não chame Uber para terceiro. Ah, não posso chamar, a conta é minha, ela é pessoal, ela é intransferível. A conta é sua. Se você fizer esse chamado, tudo o que acontecer, volta a dizer, será de sua responsabilidade. Até falo que já vi casos assim, já teve aí, não lembro aonde foi agora, mas eu sempre acompanho as notícias. Já teve notícia assim, de que terceiro chamou o carro, o motorista foi assassinado e no final esse terceiro foi indiciado. Ele nem conhecia a pessoa para quem ele chamou, estava lá numa festa na hora, ele pediu na boa vontade, foi chamar o carro para o cara, acabou se quebrando e está lá respondendo o processo até hoje. Então, para que isso não aconteça com você, não chame Uber para terceiro. Só se for um amigo muito chegado, muito querido, algum parente, até chame. Agora, se for para um terceiro que você não conhece, alguém que você conheceu em uma balada, que você não sabe a procedência, evite o risco, evite problemas, evite a dor de cabeça. Dica rápida aí para passageiro. Gostou? Se inscreve aqui no meu canal, clica no sininho para ativar as notificações, deixa o like e compartilha que essa mensagem é importante. Mais gente tem que ter ciência do que está acontecendo e de que pode vir a ser responsável por algum erro de terceiro. Um grande abraço, um bom trabalho, uma boa viagem e até o próximo vídeo. Tchau.